e que mantém a edição da Noar. Noar, debate na Rio. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Você já sabe, este programa é um programa de jornalismo espírita interativo no ar. Interativo sim, porque nós precisamos da sua participação através de perguntas. Você pode enviar a sua pergunta através do nosso telefone, 3386-1400, repetindo, 3386-1400, pelo WhatsApp, 98486-7633. 98486-7633. Mande a sua pergunta. Você também pode ouvir a rádio através do Facebook, fazendo a sua conexão, procurando o Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, que é a página oficial da rádio. e pelo nosso site, o rádio Rio de Janeiro, tudo junto, ponto AM, ponto BR, você clica em ouvir ou assistir. Os nossos debatedores hoje, vocês sabem, né? A nossa querida Nádia do Couto Vale, o Dirceu Machado e o nosso Moisés dos Santos. O nosso amigo Paulo Guedes, hoje, ele, eu acho que ele tirou férias, está viajando e me pediu para representá-lo e eu com o maior prazer aqui no meio dos meus amigos para aprender mais uma vez sobre o tema tabagismo. Um tema de muita importância para todos nós, porque mexe com a nossa saúde. E a Nádia, já conversando aqui em off, ela lembrou a todos nós, né? Não só o tabagismo, mas o alcoolismo também. Nós vamos falar sobre isso. E tem um texto inicial que eu gostaria de ler para que você, ouvinte, fique muito atento sobre como iremos conduzir o nosso programa, que tem esse tema que eu tenho certeza você que fuma atualmente, você vai poder refletir sobre essas questões. Quem faz o uso do álcool de forma desregrada também vai poder refletir sobre todas as questões que iremos abordar aqui. E contem com a Rádio Rio de Janeiro, porque essa é a nossa missão. Estamos do seu lado. E diz o texto, o texto é aproveitar a vida. Você aproveita a vida? É muito comum ouvir as pessoas e principalmente os jovens dizendo que querem aproveitar a vida. E isso geralmente é usado como desculpa para eximir-se de assumir responsabilidades. Mas, afinal de contas, o que é aproveitar a vida? Para uns é matar-se aos poucos com as comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas. Para outros é arriscar a vida em esportes perigosos, noitadas de orgias, consumir-se nos prazeres carnais. Talvez isso se dê porque muitos de nós não sabemos por que estamos na Terra. E por essa razão desperdiçamos a vida em vez de aproveitá-la. Certo dia, um jovem que trabalhava em uma repartição pública na companhia de outros colegas que costumavam se reunir todos os finais de expediente para beber e fumar à vontade. Foi convidado a acompanhá-los. Ele agradeceu e disse que não bebia e que também não lhe agradava a fumaça do cigarro. Os demais riram dele e lhe perguntaram, com ironia, se a religião não lhe permitia. Ao que ele respondeu, a minha inteligência é que me impede de fazer isso. E que inteligência é essa que não lhe permite aproveitar a vida? Perguntaram os colegas. O rapaz respondeu com serenidade. E vocês acham que eu gastaria o dinheiro que ganho para me envenenar? Vocês se consideram muito espertos, mas estão pagando para estragar a própria saúde e encurtar a vida que, para mim, é preciosa demais. Observando as coisas sobre esse ponto de vista, podemos considerar que aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. É investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis e nobres. Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda a ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estaremos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com serenidade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Ou converse com quem entrega as forças físicas a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros na alimentação. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que o consomem lentamente. Observando a vida através desse prisma, talvez você mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são construídos de propostas de luz escrita na partitura da natureza que lhe exalta a presença em toda parte. em consequência a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. Esse texto redação do momento espírita com pensamentos finais extraídos do item alegria de viver no capítulo 6 do livro Vida Desafios e Soluções por Joana de Ângeles Psicografia de Edivaldo Franco Aproveitar a vida E aí eu tenho aqui os meus amigos Nádia do Couto Vale Dirceu Machado e Moisés dos Santos e eu faço a primeira pergunta sempre para a dama né nossa professora Nádia do Couto Vale professora eu posso dizer que estou aproveitando a minha vida quando penso nesses momentos livre de trabalho vou beber e vou fumar o quanto eu puder o quanto eu tiver à disposição isso é aproveitar a vida? Cristiano dizer você pode não foi assim que você começou a sofrer o quanto eu posso dizer? Dizer você pode agora se você está dizendo de acordo com o que é melhor para você e de acordo com a verdade dos fatos que vão decorrer dessa sua concepção do que seja aproveitar a vida isso já é uma outra história né na verdade os nossos valores é que determinam as nossas escolhas então dependendo dos valores que nós já tenhamos absorvido e que estejam presentes na nossa escala de valores reais e não dos valores proclamados que há uma diferença entre os valores reais porque são esses que estão inscritos no nosso psiquismo e esses é que efetivamente determinam as nossas escolhas os nossos comportamentos o nosso modo de vida o nosso modo de nos relacionarmos e há os valores proclamados são aqueles que nós declaramos como se diz da boca para fora para fazer uma média para compor uma imagem e então para você consumir isso em determinados ambientes e esses é que são aqueles que não têm o valor educativo porque na verdade eles revelam uma certa hipocrisia uma certa falsidade um certo distanciamento da própria verdade e essas pessoas de um modo geral não costumam ter desenvolvido o processo de autoconhecimento elas não se conhecem e julgam que estar aproveitando a vida é exatamente isso que está descrito em outro texto muito bom do momento espírita mas efetivamente as pessoas que tão espertas se julgam que tão informadas se julgam que tão aspas adesas às ciências se julgam elas esquecem de buscar o apoio científico para essas consequências do que seja o aproveitar a vida lamentavelmente esses valores têm sido transmitidos e são mesmo transmitidos tanto no âmbito na esfera familiar quanto na esfera em se tratando dos adolescentes na esfera dos grupos das companhias e em outros locais como festas etc até mesmo os trotes hoje são frequentados digamos assim por bullying e um dos processos do bullying é exatamente embriagar de propósito aquele calouro e efetivamente isso pode levar a óbito porque o organismo da pessoa pode não estar sendo compatível entre aspas pelo menos até certo ponto resistente aos elementos que compõem o álcool então aproveitar a vida além disso ainda há uma questão da digamos assim da receptividade do organismo feminino do corpo feminino e do corpo masculino se um homem e uma mulher beberem as mesmas coisas durante o mesmo tempo a degradação do corpo feminino vai se dar segundo as pesquisas em torno de cinco anos do homem em torno de vinte e cinco anos mas é claro que há outros tipos de degeneração que vão também acompanhando o organismo masculino porque afetam as células neuronais as células do cérebro e outras células tal a mesma coisa acontece com o tabagismo que também pode ser aprendido em casa eu já outro dia que mencionei eu costumo mencionar um trabalho muito profundo do Eduardo Calina um psiquiatra argentino que nos propõe um conceito da família predictiva que é aquela família que ensina através de comportamentos através de linguagem não verbal certos vícios tais como as drogas porque aí passam a tomar uma pílula porque tem sono não tem sono tomam uma pílula porque querem emagrecer tomam uma pílula porque estão com dor de cabeça tomam uma pílula são as drogas lícitas supostamente lícitas às vezes porque nesses casos não são lícitas há outras formas de se recorrer a um profissional e a mensagem que essas famílias estão transmitindo às suas crianças e jovens é toda vez que você tiver um problema você toma uma pílula você toma você recorre a algum tipo de droga a mesma coisa acontece com o fumo ah você quer relaxar ou então você quer você chega em casa toma uísquinho essas coisinhas tudo no diminutivo que é para servir de amortecedor da consciência e aí então isso vai se instalando no psiquismo infanto-juvenil há uma série de outras questões que nós podemos ir desenvolvendo ao longo do nosso encontro Dirceu você acha que podemos dizer que uma uma pessoa que fuma que tem o hábito de fumar ela consegue aproveitar a sua vida na totalidade você acha é possível evidentemente que não mas eu não quero dar a minha opinião eu vou trazer a opinião da organização mundial da saúde e que está acessível a qualquer um que queira sintonizar através dos da internet esses dados estão lá eu tive apenas o trabalho de anotar para reproduzir pesquisar e em princípio eu não gostaria de causar nenhum trauma assustar as pessoas mas depois eu repensei não eu quero alertar mesmo da maneira mais mais correta do que encontrei lá na organização mundial da saúde diz lá na organização que um terço da população mundial é fumante um terço 47% da população masculina é fumante e 12% da feminina é fumante esses dados são de 2010 2009 uma coisa assim eu tenho a impressão que tem mudado isso esses percentuais tenham sido alterados ao longo do tempo para maior assim para mais no sexo feminino e para menos no sexo masculino as mulheres não sei por que não sei se em busca dessa igualdade de direitos etc também acham que tem o direito de maltratar o seu corpo tornando-se fumante tornando-se alcoólatra bebendo cerveja agora no bico no bico da garrafa que está mais em moda então esses percentuais são bastante certos talvez estejam um pouquinho errados porque tem evoluído ao longo do tempo 100 mil pessoas se transformam em fumantes por dia isso população mundial 100 mil pessoas a fumaça do cigarro tem mais de 4 mil substâncias tóxicas o alcatrão ele tem 40 componentes que são cancerígenos o monóxido de carbono ele é capaz de dificultar a respiração ele se mistura com o sangue e dificulta a oxigenação do corpo a nicotina ela é uma droga a Nádia já tem impressão que já fez o alerta disso é psicoativa ou seja ela causa dependência a nicotina então o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças e é responsável por 30% das mortes por câncer da boca é responsável por 90% das mortes por câncer no pulmão é responsável por 25% das mortes por bronquite e efisema desculpe 25% por doenças do coração 85% 85% por mortes de bronquite e efisema e 25% por derrame cerebral ela o fumo tem relação direta com a impotência sexual e infertilidade masculina e o tabagismo passivo isso é aqueles que nós não fumantes estamos sujeitos a experimentar o tabagismo passivo aquele que respira o cigarro de alguém aliás por isso agora atualmente há proibido fumar em locais fechados e etc então o tabagismo passivo ele aumenta em 30% o risco de câncer no pulmão e de 24% o risco de infarte então esses são dados que só podem trazer pra nós isso é um terror são dados reais são dados reais não tem como tratar esse tema sem destacar esses percentuais quer dizer o pessoal fala em aproveitar a vida ele não está aproveitando a vida ele está desgastando a vida ele está acabando com a vida os viciados em cigarro e também nas bebidas alcoólicas eu não trouxe as estatísticas do alcoolismo mas certamente são dados também apavorantes isso não é aproveitar a vida mas o ar livre eu adoro falar nos esportes com relação a ser um antídoto contra esses vícios porque o atleta realmente pelo menos até tempos atrás agora tem uns atletas que querem melhorar o seu desempenho justamente através de drogas mas antigamente até algum tempo atrás o atleta não fumava não bebia ele vivia uma vida saudável então essa eu comungo perfeitamente com esses dados que trouxe aqui muito bom porque o ouvinte precisa entender que nós estamos aqui do lado dele você que tem esse hábito você vai ouvir aqui dos nossos debatedores informações que vão fazer você tomar a decisão correta e a decisão correta é se afastar deste mal né agora eu pergunto ao Moisés por favor num desses artigos também fala dos métodos de combater o vício vamos falar sobre isso dos muito eficientes sim vamos falar na sequência na segunda metade sobre o envolvimento espiritual de tudo isso mas Moisés nós temos quatro minutos eu gostaria de te perguntar especificamente abordar a questão do jovem que inicia com seus 15 anos e já começa a fumar e a beber ele está aproveitando a vida Moisés ele pensa que está e está seguindo um grupo e às vezes o modismo leva a experimentar para conhecer mas nós não precisamos obrigatoriamente experimentar para saber nós podemos saber buscando o conhecimento da verdade essa pergunta que foi feita ao jovem no texto também foi feita uma vez para mim você a sua doutrina proíbe você de beber de fumar e aí eu eu respondi com outra pergunta porque na sua é obrigatória então se a pessoa acha que a religião determina comportamento não cabe na doutrina porque a doutrina é uma doutrina de razão onde nós podemos utilizar a lógica o sentimento e o bom uso do livre-arbítrio para não nos permitirmos ao que vai nos causar prejuízo então é uma questão que está relacionada à sinergia do pensamento da alma as buscas pelas necessidades fictícias das drogas que causam aparentes alegrias na verdade elas estão fantasiando a nossa fuga a anestesia de consciência porque quando nós buscamos a sinergia do trabalho do bem na casa espírita nós é como a vida que nasce da água e que aos poucos foi conquistando a terra foi preciso se adaptar a um novo tipo de respiração assim também nós podemos nos adaptar a energia da casa espírita no trabalho voluntário na oração no interesse por Jesus viver bem através da casa espírita isso e esses fluidos é como se você estivesse renascendo e revigorando a sua energia de tal forma que você não vai mais depender dessas necessidades criadas por nós mesmos então eu convido a todos a reconsiderar a fonte da energia que nos levam as possibilidades maiores para aproveitar a vida realmente e não enganar Moisés eu vou voltar com você quando retornarmos do intervalo eu vou fazer a primeira pergunta para você obrigado e eu queria dizer que aliás eu digo aqui primeiro Michel obrigado pelo operar o nosso programa você ouvinte 3386 1400 você pode mandar a sua pergunta faça contato também pelo whatsapp 984867633 porque você já observou por este início estou vendo Nádia do Couto Vale aqui cheia de informações para passar para a gente de seu machado também e o Moisés não está diferente não fiquem atentos porque esse tema vale a sua saúde daqui para frente nós vamos falar abertamente sobre as consequências espirituais de você decidir fumar e beber voltamos já já muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado amigas amigas você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação quem conhece o nome ensino médio aprova já é assim com 72% dos brasileiros segundo pesquisa do ibope acesse mec.gov.br e saiba mais ministério da educação governo federal ordem e progresso bem amigos aqui é Célio Berrond estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto nos dias 11, 12 e 13 iremos participar da tradicional festa Agostina Junina dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece não perca este passeio maravilhoso ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel reserve sua viagem conosco ligue já para 24815751 tratar com o Geni não perca este belo passeio toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física a apresentação de Eduardo Soutini já está nas bancas o Jornal Correio Espírita leia na edição de julho seguindo o caminho certo a impaciência saiba mais sobre a incapacidade de não saber esperar você tem medo da morte? e entenda a vontade de Deus com Richard Simonetti esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 3422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro precisa de você com sua opinião e análise para trabalhar na melhoria da programação da rádio está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes você não levará mais do que dois minutos para responder visite a nossa página no Facebook Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário basta clicar naquele local do Facebook que você será levado a primeira pergunta do questionário são apenas 10 não é preciso escrever nada bastando apenas clicar nas opções apresentadas agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação o resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês 13 horas e 29 minutos apresentação Cristiano Moreira Olá ouvinte da emissora da fraternidade nós estamos aqui no programa debate na Rio debate na Rio hoje está falando sobre tabagismo e eu peço a você que envia sua mensagem temos ali na técnica o Caio com a gerando as imagens o Tiago dando o apoio aí na TI achei lá no telefone a nossa equipe é grande tem a Jéssica tem a Juliana e nós contamos com a sua participação aqui no debate na Rio olha só que interessante você sabe né segunda e quinta-feira debate na Rio às 13 horas mas você pode ouvir a reprise domingo duas horas da manhã e 14 horas são duas reprises no domingo duas horas da manhã e 14 horas na segunda-feira a reprise às 5 da manhã terça-feira reprise às 4 da manhã e sexta-feira a reprise é às 2 horas da manhã então você se estiver acordado nessa hora você pode ligar na Rádio Rio de Janeiro você vai ouvir o debate na Rio você envia também e-mail aqui para a produção do programa debate na Rio arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br vamos retornar ao nosso tema originalmente o tema é tabagismo mas eu vou acrescentar com a permissão dos senhores debatedores tabagismo e alcoolismo e vou fazer uma pergunta para o nosso Moisés que é o seguinte tem uma ouvinte aqui no facebook que é a Tânia Stidwell Stidwell né beijo para ela beijo para você e todo mundo de Jajá Tânia e Jajá eu digo o nome dos outros e ela pergunta para o Moisés o que leva as pessoas a fumarem muitos motivos um deles o hipnotismo de massa a pessoa aparece na televisão portando muitos bens beleza dinheiro gente jovem vitalidade segurança poder e está fumando então a pessoa que acha que isso está relacionado intuitivamente acaba se permitindo a essa mesma ideia por ingenuidade ou por ilusão nós nos iludimos facilmente é necessário considerarmos quantas facilidades surgem em nossas vidas quando nos permitimos essas ilusões mas temos essa doutrina de amor de razão para nos convidar a reflexão e escolher melhor o outro fato é o próprio exemplo dentro de casa os próprios pais não querem que os seus filhos sigam exemplos ruins mas eles também se comportam dessa forma então mesmo proibindo e na frente do pai a criança não se comporte mas o pai é o farol para o filho se ele fuma o filho também acaba experimentando ou também fumando então modismo figuras maiores de exemplos busca de psicológica neutralização das energias conforme o Cristiano falou no início ou vocês também falaram Nádia também falou esse relaxamento esse prazer ilusório que a droga proporciona que é um prazer mentiroso que precisa ser repetido tem o prazer duradouro e tem o prazer do imediatismo o do imediatismo é esse que você precisa repeti-lo você se torna dependente e cada vez mais forte e acabando com a sua vitalidade e tem o prazer duradouro que é aquele quando nós nos dispomos ao bem quando nós buscamos as energias o sol está dotado de energias maravilhosas Jonas de Anjos diz que a luz do amor do Cristo se associa à energia do sol então observar-se na natureza sentir a energia do sol de um bom um ar de um ambiente favorável uma boa conversa um bom propósito são energias que isso podem substituir essas ilusões o ar livre que o Disseu falava no início exatamente do esporte da convivência tem uma pergunta aqui do whatsapp e vou dirigir essa pergunta a nossa Nádia do Couto Vale é da Márcia de Olaria ela diz o seguinte boa tarde família não acho que aproveita que aproveita a vida quem fuma comecei a fumar nova porque achava bonito hoje aos 53 anos não fumo mais tem um ano e foi difícil parar mas graças a Deus eu parei agora conheço quem nunca fumou e teve câncer de pulmão e uma amiga de 21 anos que nunca bebeu e está aposentada com cirrose o que dizer disso é a Márcia de Olaria Nádia Oi Márcia um abraço para você parabéns porque você conseguiu deve ter sido sozinha senão acho que você teria feito algum comentário nesse sentido o que é bastante difícil nós nos livrarmos de dependências químicas ou como nós hoje chamamos nas pesquisas dependências com substância sem um apoio profissional ou então sem um círculo de amigos e o círculo familiar nos envolvendo e nos ocupando como aliás o Moisés ainda há pouco recomendou que nós nos ocupemos na casa espírita ou em qualquer outra entidade religiosa ou não religiosa que faça atendimento que pratique o bem que é para nós nos ocuparmos agora essa questão Márcia de você ter conhecido pessoas que nunca beberam tem uma menina de 21 anos que nunca bebeu está com cirrose está com cirrose pois é as pesquisas hoje quer dizer nos últimos tempos as pesquisas começaram a identificar e até nomear as células como sendo células toxicômanas células alcoólicas células bêbadas células tabagistas naturalmente que a pesquisa continua porque falta aos pesquisadores dessa linha exclusivamente materialista um outro dado que nós espíritas temos como uma resposta nós sabemos que nós vamos impregnando o nosso corpo perispiritual que guarda uma memória do que nós fazemos inclusive no corpo físico então com a reencarnação essas células guardam em sua memória fisiológica guardam essa tendência ou essa vontade esse desejo isso que nós chamamos hoje na pesquisa de memória de consumo isso se dá no plano dos encarnados está provado mas há também a questão que aí se faz pelas redes neuronais do caminho do prazer então isso acontece também do ponto de vista do cérebro e do organismo das células do corpo perispiritual então uma pessoa que tenha bebido ou tenha fumado muito nesta existência nesta encarnação talvez não tenha havido tempo para o organismo exteriorizar as consequências desse hábito e isso volta na encarnação subsequente qual é a outra sub-pergunta que ela fez tem uma amiga não fumo tem a da cirrose agora conheço quem nunca fumou e teve câncer de pulmão pelo mesmo motivo Márcia isso ficou na memória de consumo no corpo perispiritual e volta então na reencarnação a se apresentar não só para o espírito que já deve ter sido informado certamente foi no plano espiritual para vencer lutar contra essa tendência que fala muito alto nós admitimos mas há recursos porque há tratamentos aí disponibilizados para todos os casos temos aqui a participação de vários amigos ouvintes a Leonilda Duarte a Juscelia Santiago a Tânia como eu disse Stedville Stedville desculpa a pronúncia é assim mesmo Stedville é alemão é assim mesmo ah Juscelia Santiago Cristiane Mesquita daqui a pouco eu leio os outros mas eu vou queria pedir a ajuda do Disseu tem uma pergunta aqui deixa eu voltar na pergunta da Leonilda Duarte ela diz o seguinte Disseu os que tem o conhecimento dos males que que o mesmo que o tabagismo e o alcoolismo causam né e continua mesmo assim bebendo e fumando é considerado um suicida passivo é uma afirmação que ela faz isso é verdade é verdade é verdade e agora vejam só o risco que esses que essas substâncias trazem consigo porque nós vemos médicos médicos que são fumantes médicos que não resistem a uma bebida alcoólica alguns né alguns médicos que sentem uma atração muito grande por comida então às vezes cardiologistas que são pesando acima de 100 quilos porque não sabem se se dominar então é o risco do vício se atingem até aqueles profissionais de saúde o que dizer para a população que tem muito menos cultura sobre a saúde do corpo sobre a manutenção do corpo o que que pode causar então realmente a luta para superar o vício é é árdua é difícil mas tem que ser feita agora o melhor é não adentrar no perigo é se manter fora né de adquirir o vício vamos ficar por fora e então aquele aquele que pergunta para o rapazinho como é que é você não vem para a nossa turma não não que faz como aquele respondeu não quero eu vou usar minha inteligência para me manter por fora disso fica em vocês a pessoa tem que ter uma certa personalidade para é usufruir do direito da escolha ou seja usar o seu livre-arbítrio para agir da melhor maneira que ele saiba para manter a sua saúde e o seu corpo saudável por favor por favor existe uma explicação química relacionada à vitalidade que além das substâncias que o Diceu colocou existe uma substância chamada benzopireno que é uma substância já considerada por estudiosos que ela realiza a redução do carbono da proteína dos alvéolos pulmonares no carbono idêntico ao grafite e o carvão ou seja e não existe a vitalidade nos compostos inorgânicos só nos orgânicos então a proteína é orgânica o carvão mineral o grafite é inorgânico então se o seu carbono lá do pulmão deixou de ser orgânico ele não vai mais assimilar a vitalidade da respiração não vai mais captar o oxigênio não vai permitir que o contato sanguíneo faça com que o ferro leve o oxigênio até o sangue para poder gerar a energia apropriada da onde vai ser retirada então a vitalidade já que o oxigênio não está sendo suficiente a vitalidade do duplo etéreo que é a nossa pilha reencarnatória onde nós espíritos encarnados precisamos dessa pilha que é o tempo previsto para nossa existência na terra então se nós prejudicamos o corpo e vamos consumir a energia que está programada para nós vivermos e sermos completistas e voltarmos ao mundo espiritual de forma saudável com consciência com sucesso se nós nos antecipamos a vida espiritual somos suicidas indiretos então sim o prejuízo ao corpo conforme a colega colocou aqui no facebook realmente gera o suicídio indireto porque nós diminuímos a vitalidade programada do tempo previsto para viver na terra voltamos como suicídios como suicidas como aconteceu com o André Luiz foi a Leonilda Duarte que fez a pergunta agora eu faço deixa eu cumprimentar o Moisés desculpe quero cumprimentar o Moisés professor de ciências não é isso? de química de química pois é que trouxe aqui uma contribuição extraordinária para elucidar essas questões muito obrigada a nossa doutrina nos educa a fazer a escolha em função do nosso livre arbítrio em função da responsabilidade sobre a nossa escolha ou nós nos tornamos viciados ou não temos a livre escolha e nós normalmente escolhemos não nos viciarmos há algumas religiões como os protestantes de uma maneira os evangélicos que proíbem proíbem o uso inicialmente eu não vejo isso como nada negativo pelo contrário é positivo porque para aquela população talvez eles só saibam se sair do vício ou não cultuar o vício de uma forma mais agrícola por uma proibição mais tarde mais tarde eles vão chegar ao nível da escolha por livre arbítrio mas enquanto houver aquela obrigação não é proibível fumar eles obedecem e é bom para a saúde deles então eu trago para a discussão o tema aqui da Lucimar Furtado de São Gonçalo ela diz o seguinte Moisés vai responder e peço a opinião da Adnade e do Disseu também boa tarde fumo desde os 12 anos hoje tenho 49 já parei duas vezes quando estava na igreja mas não ficava tranquila sempre com vontade tendo de ficar sem fumar por algumas horas mas tento né tento ficar sem fumar por algumas horas mas fico muito tensa é a Lucimar de São Gonçalo e aí entra nessa equação a questão da pessoa que sente que está tensa que o cigarro vai resolver aquele problema assim como muitos muitos fumam para dizer que manter o corpo magro que o fumo deixa a pessoa mais magra o que você tem a dizer em termos religiosos em termos religiosos essa ideia que o homem traz na sua religião humana de que o mal está fora de nós e ele que é o responsável por causar todos os problemas na nossa vida a criação do demônio é o responsável pelo mal para muita gente então essa proibição é justamente para isso que não haja conexão com esse mal fora de nós mas o espiritismo nos ensina a nos educarmos a estudar e a estudar a estudarmos que nós temos que realizar nossa educação espiritual escolher com razão para que haja sustentação nessa escolha porque nós vamos evoluir por nós mesmos ninguém evolui por ninguém então essa escolha tem que estar fundamentada dentro de um processo racional de aceitação íntima que todas as consequências dessas escolhas vão recair sobre nós mesmos então enquanto alguém estiver proibindo não houve uma realização pessoal não houve uma superação ainda que seja postergada para futuramente alcançá-la mas enquanto nós nos condicionarmos por proibições sem educação estaremos sempre propensos a retomar a mesma posição então eu aconselho eu sugiro aliás a educação do espírito e a escolha consciente Nádia o nervosismo a pessoa tensa justifica ela ter que fumar para não passar por isso? do ponto de vista racional não justifica mas todas as dependências tem um componente um componente fortíssimo componente de natureza psicológica por isso que os médicos tem pela razão pela ciência todas as informações mas os cardiologistas engordam os endocrinologistas são gordinhos etc etc porque há fortíssimos elementos de natureza psicológica que respondem pela nossa inclinação porque há do ponto de vista psicológico uma espécie de gatilho nesse caso para preenchimento de algumas lacunas que o indivíduo tem consciente ou inconscientemente então é desse ponto de vista que se dá isso que está sendo objeto da pergunta você vai ainda passar para o outro participante Dirceu você acha que estar tenso é resposta quer dizer a resposta para isso seria fumar? não claro que não há outros meios de se acalmar já foi perfeita na sua observação com um fato jocoso eu conheço um rapaz que falou assim que parar de fumar era muito fácil era muito fácil parar de fumar ele já tinha parado umas 30 vezes então isso mostra como é difícil eu vou fazer uma pergunta depois eu queria a opinião dos senhores sobre o aspecto positivo deste tema né a Joana de Bras de Pina porque essa pergunta aqui muitas pessoas vão se identificar né fumei por 10 anos já estou há dois anos sem fumar já estou livre dos aí ela pergunta já estou livre dos males do cigarro no meu perispírito quanto tempo será necessário Nath quanto tempo como é o nome dela ela fumou 10 anos e está há dois anos sem fumar como é o nome dela é Joana de Bras de Pina Joana um abraço para você faltam 8 para você desintoxicar completamente seu organismo e quando as pessoas desencarnam como fumantes elas levam esse mesmo tempo em que fumaram no plano espiritual para esse processo de digamos assim limpeza ou desintoxicação etc a esse propósito se você me permite uma coisinha rápida por favor é porque no início do programa disse eu falou sobre as doenças né lá da OMS da Organização Mundial da Saúde também do Instituto Nacional do Câncer que tem a agência Inca de Notícias foi de lá também que eu tirei os dados aqui para o livro Bullying Cyber Bullying e Dependências com Direitos Autorais aproveito para dizer em benefício da Rádio Rio de Janeiro Autora Nádia do Couto Vale então são doenças coronarianas só para relembrar um pouquinho infarto agudo bronquite enfisema câncer de pulmão e outros tipos de câncer boca laringe faringe esôfago pâncreas rim bexiga e colo de útero a gente acha que essas áreas não vão ser afetadas pelo tabagismo mas são e doenças vasculares entre outras derrame cerebral é interessante nós colocarmos esses perigos essas consequências negativas mas também as consequências positivas de termos abandonado vencido essa doença né então a mesma agência Inca de notícias destaca quando um fumante deixa de fumar isso vale aí para a nossa Joana Joana olha só Joana depois de dois anos você está ótima veja só 20 minutos depois de parar de fumar a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal 2 horas depois não há mais nicotina circulando no sangue do indivíduo 8 horas depois o nível de oxigênio no sangue se normaliza de 12 a 24 horas depois os pulmões já funcionam melhor depois de 2 dias o olfato já capta melhor os odores e o paladar já apresenta melhora expressiva degustando melhor o alimento após 3 semanas a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora um ano depois o risco de morte por infarto do miocárdio já foi reduzido a metade e depois de 5 a 10 anos aí você Joana o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram é importante nós dizermos isso como um estímulo pare de fumar eu acho que acho não tenho certeza parar de fumar você citou os benefícios de hoje você pode parar de fumar hoje não é fácil eu sei existe todo um envolvimento químico também de dependência por causa da nicotina mas procure ajuda porque você viu que a Nádia acabou de relatar o seu corpo responde imediatamente nós já ouvimos aqui o Dirceu falando do exercício dos esportes ao ar livre nós falamos vimos o envolvimento químico aqui que o Moisés falou então a rádio existe para isso e eu gostaria de lembrar que a rádio existe também para divulgar a doutrina espírita você pode assinar a revista de cultura espírita aprender um pouco mais sobre Jesus tem duas matérias aqui muito boas você pode assinar a revista de cultura espírita assinatura anual por 60 reais onde a editora é a nossa Nádia do Couto Vale ligando para o 2224-1060 2224-1060 porque você vai se envolver com um universo positivo estudando a doutrina espírita entendendo todos os caminhos que você tem que trilhar e deixo o microfone para vocês nesses dois minutos se despedirem dos ouvintes Moisés um grande abraço para todos que os fluidos positivos do amor do bem da luz possam nos completar nos tornar plenos para que não necessitemos de ilusões nem fugas de consciências mas que sejamos alegres na alegria cristã que Jesus nos ensinou uma boa tarde para todos Dirceu também deixo o meu abraço e eu incentivo àqueles que têm algum tipo de vício para que raciocinem e tomem a decisão de seguir os preceitos que a saúde exige o mais rápido possível Nádia Pois é amigo ouvinte você que nos acompanhou também pelo Facebook e outros muito obrigada por ter estado conosco e ter nos ajudado a construir este programa agradeço a você pela companhia a você Cristiano pela menção a nossa revista cultura espírita que busca usar a metodologia do Kardec abrindo diálogo com as várias áreas de conhecimento e fazendo passar as questões de ponta pelo crivo da doutrina espírita muito obrigada e agradecemos todos nós aqui ao nosso Paulo Guedes que está de férias está de férias se ele estiver na escuta ele não fuma parece que ele está mesmo de férias cadê você Paulo no Face um grande abraço para todos vocês ouvintes para o Paulo Guedes também e para todos da rádio a seguir o programa Seara Espírita com o Paulo Ramos no Rio de Janeiro homens 55